loja.marmitextv.com.br Olá, marmiteiros! Meu nome é Thiago Reis e esse é mais um Marmitextv. Em uma entrevista rápida em um aeroporto, Ben Affkei confirmou a presença dos integrantes do filme da Liga da Justiça na Comic-Con San Diego. O filme da Liga da Justiça se estreia em novembro de 2017 e a Comic-Con San Diego acontece no dia 21 ao dia 24 de julho desse ano. Bob Percy Kerr é quem vai dirigir o próximo filme do Homem-Aranha animado. Bob é conhecido por O Gato de Botas e O Pequeno Príncipe. O novo filme do Homem-Aranha animado está agendado para 2018. O filme está sendo produzido por Aviarad e M. Pascal. A CW está negociando com a Netflix uma disponibilidade dos episódios de The Flash mais rápida. A ideia é que os episódios fiquem disponíveis na Netflix pelo menos uma semana após serem televisionados na rede de TV. E aí, o que você acha de uma avaliação do Cabeça de Teia e os episódios de The Flash mais rápida na Netflix? Deixe nos comentários, curta o vídeo e assine o canal. Lembre-se de clicar na chavinha e selecionar a opção para receber as nossas atualizações no seu feed do YouTube. E aí, o que você acha de um filme?